Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reino na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me amas Dá-me um golo e dá divina vontade em minha alma Abençoa-me, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais Fia-te, vinde Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Divina Esposa e Nossa Mãe Fia-te Eu queria refletir um pouco sobre o dom da divina vontade, quando a gente tem a posse do dom Antes de eu entrar em contato com a Aline, eu já lia algumas coisas sobre a divina vontade Escutava alguns áudios de um grupo mexicano, espanhol E eu me lembro que eles falavam muito que no início da vivência da divina vontade, depois dos 31 dias com Maria Que a gente começava a ler, refletir e ver as meditações do livro do céu A gente ficava entrando e saindo da divina vontade, era uma coisa intermitente Tinha horas que você conseguia, tinha horas que você não conseguia E que o dom mesmo, assim, definitivo, só viria depois, eu acho que depois dos testes, né Porque a gente passa por vários testes E, assim, um dos maiores testes que eu tinha era a questão do vício de doce, de chocolate Então, eu achava, assim, que a divina vontade era você fazer sacrifício Eu dizia, não, vou fazer sacrifício, vou passar uma semana sem comer doce Mas, depois, eu vi a Aline falando que não é, que você pode fazer tudo, que você pode comer tudo Quer dizer, você não pode exagerar, ter aquilo como vício Por exemplo, ter aquele chocolate como um consolo Aquilo ali não é seu consolo, você está triste, come um chocolate Você está feliz, você come um chocolate Na verdade, é o pecado da gula, né Você se satisfazer, nunca se satisfazer com o normal Sempre ter que exagerar E eu tinha sempre isso em mim, assim Eu não conseguia dominar isso Até que, vendo os vídeos e as meditações e lendo E também pedindo muito a Jesus e a Maria que me ajudasse a ter definitivamente o dom Porque quando a gente tem o dom, a gente tem aquela inspiração o dia inteirinho Em tudo que você está fazendo, você tem Jesus falando com você Vem as inspirações de uma forma natural, né? Então, eu, assim, de uns dias para cá, eu tenho conseguido Por exemplo, eu vou dar um exemplo hoje Eu estou morando no campo, assim, depois que eu me aposentei A 30 quilômetros da capital E aqui tem muito carrapichozinho Meu marido gosta de trabalhar na grama Vai no mato, faz uma coisa, faz outra E as calças dele ficam cheias daqueles carrapichozinhos Aí, toda vez, eu lavo E eu já não estava mais nem tirando os carrapichos Eu dizia, eu lavo, tiro mais de 80 da calça E aí, a primeira vez que ele bota, já enche de novo Aí, eu não estava mais tirando Mas aí, hoje, quando eu estava arrumando a roupa Veio na minha cabeça, assim Tire um aos carrapichos Mesmo que ele suje de novo Porque eu vou dar o valor de quem está tirando Como se você estivesse tirando os espinhos da minha cabeça Eu fiquei tão, assim, impactada Porque eu pensei logo Deus dá 100 por 1, né? Quer dizer, o valor que ele dá Uma coisa que para a gente não tem valor nenhum Mas pela intenção Então, aquilo encheu meu coração de alegria Porque eu senti Jesus falando novamente comigo Quando foi mais tarde, um pouquinho Eu fui tomar um café com leite E veio na minha cabeça Você toma 100 ou adoçante Porque você está reparando Quando eu tive sede E colocaram o fel na minha boca Então, gente Isso é uma maravilha É uma inspiração Você realmente vive o dia inteiro com Jesus Dentro de você E eu quero dizer Que o que estava me atrapalhando mesmo Era eu não Entregar completamente A vontade divina Ainda tinha o restinho da vontade humana Que era essa coisa do chocolate Do doce Que eu achava que isso não Não impactava tanto Mas impactava muito Porque ainda era vontade humana Então, eu queria dizer a vocês Que vale a pena Realmente rezem Insistem Insistem Passam pelos testes E principalmente Conheçam muito, muito, muito o livro Para obter a sabedoria E escutem A todas as partilhas Porque Tanto das líderes Como dos Que estão iniciando Todas elas São inspiradas Pelo Espírito Santo Fiat O que é isso?